E aí gatas, o meu nome é Leo King e sejam bem-vindos a mais um vídeo Bem-vindos e bem-vindes a mais um vídeo aqui no meu canal Minha filha, antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui no box de informações, tá bom? Menina, eu tô aqui suando, suando Mais um vídeo de hoje, é vídeo provando pela primeira vez alguma coisa Como vocês puderam ver aí no título aqui, ó Vim provar com vocês, eu acho que eu nunca comi o miojo dessa marca aqui, ó Pra quem não sabe, essa marca aqui é a marca de um supermercado, um supermercado que tem em Minas Gerais Hoje eu ia perguntar pra vocês se vocês conheciam o supermercado BH Mas é só quem mora em Minas que vai conhecer e nem em todo lugar de Minas Menina, então falou? Então, bora começar o vídeo Já fiz aqui, ó, sai mosca Já preparei dois miojinhos, eu comprei dois, ó, de dois sabores, tava 99 centavos Tudo pra quem mora sozinho, tudo Tudo, tudo, isso aqui, ó, salva quem mora sozinho E comprei o de galinha Eu quis fazer o de carne Nossa, tem um controle aqui Ai, que calor, meu pai Eu fiz o de carne porque Eu vou misturar com salsicha Eu fiz ele Ixi, já tá colando já Eu fiz dois E eu quebrei, eu gosto do miojo quebradinho Não gosto do miojo grandão, não Você gosta do miojo quebradinho ou do comprido? Ele inteiro Nossa, tá quase colando Ai, o que que eu fiz? Eu coloquei só um sachezinho do tempero O outro larguei lá na cozinha Acho que eu não vou lá buscar, não Porque eu ia colocar... Ai, eu escorri Porque eu não gosto de muito caldo E porque tá muito calor também Vai virar sopa, né? Nossa, gente, ele cozinhou E tá pregando já Acho que eu deixei cozinhar demais, na verdade Eu escorri na peneira Ai, eu lembrei que um amigo meu É um amigo do Adolio Ele falou assim Que ele escorria o dele primeiro Depois que ele jogava o temperinho Eu falei Menina, você tá louca Você quer morrer? Tá louca? Mas Esse daqui eu fiz Enquanto ele fervia Eu joguei o temperinho E se ele ficar com pouco gosto, né? Porque só tem Eu coloquei um temperinho E são dois Ai eu vou lá e pego o outro Primeiro eu vou experimentar ele Sem nada Sem a salsicha Nossa, eu tô toda fome Não tá tão com gosto assim Vou lá pegar o tempero Gostoso Gostei Eu acho que muda assim Desses miojos É o macarrão, sabia? Sabia? Eu acho Sabia? Não sabia? Agora eu tô sabendo Eu acho, menina Porque Eu não sinto muita diferença Eu experimentei um Eu até gravava Esqueci Que é um apimentado Acho que é novo Da Nissin Nina Não tinha como colocar Aquele negócio na boca Você colocava na boca E já começava a arder E eu gosto de pimenta E principalmente de miojo Gente, sempre que eu tô gravando Meu agola cai, né? E principalmente de miojo Com pimenta Quando eu tô de ressaca Vocês sabiam? Se você comer miojo com pimenta Faz um miojo Deixa ele com caldinho Coloca aquele molinho de pimenta Pra você ter uma pimenta Do outro dia, né? Que você já sentar de ressaca E tira e quebra Aí Não gostei não Muito apimentado Gostei que eu gostei muito Aí o tempero Não é aquele tempero Que fica Bem salgado, sabe? Tem cheiro de tempero Agora a coisa que eu nunca vou saber diferenciar E contar pra vocês É Tipo, esse daqui É de sabor de carne, né? Qual é o sabor? Sabe? Eu sei que é sabor de carne Mas Tem gosto de quê? De carne? Não tem gosto de carne Assim Botei Bem no fundinho Assim Sabe quando você faz Aquela carne cozida Com batata Hum Hum Eu sou fanática Por salsicha Fui no mercado hoje Eu comprei um quilo de salsicha Deu 10 reais Eu fico feliz Porque dá perdigão E perdigão é a melhor salsicha que tem E eu dava muito pra Scooby Mas isso tudo começou a ter um problema de Estomacais Aí eu parei de dar De Hum Hum Gente Ai, o bicho Tá Não é uma refeição saudável Não, né? Porque tem miojo E salsicha Mas isso aqui Minha filha No final do mês Salva, viu? Eu já tive A semana que eu falava assim Eu tenho 20 reais Aí eu comprava Sai daí Ai, tem cheio de bichinho Na tela do celular Aí eu comprava Oito Nove miojos 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 E comia miojo Com arroz e feijão E Ótimo Maravilhoso Se você mora sozinho E nunca fez isso Ou nunca Recorreu ao miojo Porque Ou não tinha Comida na sua dispensa Ou você Tava preguiça de cozinhar Ou você tá morando Sozinha rápido Gostei Gostei Acho que pra mim O que diferencia É só o macarrão, né? Tá? Fiz macarrão Macarrão que ele cozinha Mais rápido Porque ele fica Meio preguento Assim, ó E o outro Um pouquinho mais carinho Acho que ele fica soltinho Acho que é a única diferença Hum, amei Tá aprovado Deu nota 10 Essa é a minha jantinha De hoje Vocês viram que saiu Um que é De hoje De salada Você come ele frio Eu não Aqui não tem Eu fui no mercado Não achei Eu tava pensando Em fazer Com o miojo Que eu comprei Aí comprar a salada E fazer um molhinho De salada Sabe? Vinagre Com óleo Porque o azeite Tá muito caro 30 reais Aí não comprei Mas aí colocar assim No temperinho Eu tempero a salada O que vocês acham? Comenta aqui se vocês querem Que aí eu venho E faço pra vocês Aí eu experimento Mas eu vi o povo experimentando Aquele miojo Esqueci o nome desse Salad? Esqueci o nome Menina Que vontade que me deu de comer Aí eu posso fazer um temperinho Bem mineirinho Assim Pra temperar a salada O que vocês acham? Aí vão no mercado Comprar um fácil Se vocês quiserem Deixa o like Que aí eu vou saber Ai gatas Que calor Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Se quiser bater o papo comigo No Instagram Nas redes sociais Estou no Instagram No TikTok E tudo aqui No bloco de informações Tá bom? É isso gatas Muito obrigado Por me deixar até aqui Um beijo Tchau